Música De volta com o programa Querência do Rio Grande do Sul para todo o Brasil Hoje com o grupo Odecaza Lançando né, fazendo o lançamento desse CD, dos 20 anos CD e DVD do Odecaza Hélio, onde é que foi gravado ao vivo aí o DVD? Nós gravamos na cidade de Candiota, no CTG Luiz Quirivino Candiota, próximo de Bagé ali, entre Pelotas e Bagé Por que lá? Porque o pessoal nos abraçou com mais carinho, entendeu? Esse é o primeiro né, então quando for lançar o segundo Lembre-se desse nome, Altemir Saibu, que é um homem que gosta de produzir bastante DVD Tem vários patrocinadores que ajudam também É um grande incentivador dos grupos gaúchos em Bento Gonçalves A gravação aqui no Parque de Rodeios Quando precisar, é só falar com ele aí Mas que beleza, muito obrigado por a dica Foram feitos vários aqui, o Porca Véia, a Tia Barbaridade, essas coisas Tudo nosso amigo Altemira aí Que tal esse Tauro aí? Esse aí é uma canuda Então já vamos projetando 2020 aí Olha aí ó, com certeza Não, daqui uns 5 anos vamos gravar o segundo né Ou antes né, por que não? Os 25 anos Isso aí ó Cabe, e cabe sim Por que não né? Por que não? Vamos falar dos grandes parceiros do grupo nesses 20 anos aí Um especial que eu vejo que tá presente em vários trabalhos É o grande Dionísio Costa, esse grande poeta do nosso Rio Grande O Dionísio participou no sétimo CD conosco Uma parceria Grupo Ode Casa e Dionísio Costa E ele faz a abertura também, além de participar cantando Faz a abertura, faz a chamada pra entrada do DVD Também tem a participação do João dos Monarcas A participação também do Velho Milongueiro Tem a participação do Gildinho Numa entrevista, porque o Gildinho não pôde comparecer em função da Do banking off, eu acho né Isso, é, o Gildinho estava na época Se recuperando, né Se recuperando de uma cirurgia, né Mas olha, coisa boa E que se diga, já tá bem, tá nos baile de novo e tá A grande força né, do Gildinho E a frente do grupo, com certeza É lindo Uma grande referência pra todos É uma inspiração Vamos fazer mais uma aí? Vamos Honrando o Chucrismo Na simplicidade de um rancho ex-luxo O povo gaúcho forja a descendência Mantendo a consciência Mostrando pra o mundo Valores oriundo Da nossa existência É o velho atavismo de bomba, chaibota Que a vida rebrota pra o nosso legado Fervilhando sangue, pulsa o coração No altar do galpão É o solo sagrado O rio grande baila De alma encilhada Pelas madrugadas Vai firmando o passo Preservando a história Honrando o Chucrismo Honrando o Chucrismo Timbra o Telorismo Ao som de um gaitaço O rio grande baila De alma encilhada Pelas madrugadas Vai firmando o passo Preservando a história Honrando o Chucrismo Timbra o Telorismo Ao som de um gaitaço Altivez da estampa Retrata a imagem Da chucra linhagem Que no sul aflora Em rima sonora Vai fortando o verso Vai fortando o universo No vida lá fora É a raiz gaúcha Que o tempo não doma Bufada acordeona O canto nativo E nas madrugadas Vai dançando o tento De ironia no vento Se mantendo vivo O canto nativo É a raiz gaúcha De alma encilhada Pelas madrugadas Pelas madrugadas Vai firmando o passo Preservando a história Honrando o Chucrismo Timbra o Telorismo Ao som de um gaitaço Honrando o Chucrismo Que maravilha Isso que o grupo fez Desde o início E vai fazer com certeza Por muito tempo Honrando o Chucrismo E mantendo A autenticidade Da nossa música Certeza E honrando A autenticidade Da nossa música gaúcha Mostrando um pouquinho Do que é o Fandango Do Ode Casa Exatamente Que especial Aliás 20 anos de Ode Casa Olhando aqui Os músicos O único Eu acho que tem 20 anos aqui É o Hélio De grupo Eu digo De idade Tem uns 25 Começou cedo Um pouquinho mais Um pouquinho mais Começou cedo Eu ia te agradecer Eu sou um piazotão Foi uma escola De música Também Ode Casa Formando vários músicos Que estão em outros grupos Hoje Ao longo dos 20 anos Passou vários músicos Por aqui E hoje Está aí Essa agorizada E Eu vou te dizer Revalar mais uma Uma situação Aquele garotinho Lá Meu filho Esse é o meu sobrinho Esse aqui é meu filho E aquele outro ali Também é meu filho Não é verdade isso Estou te dizendo Será que tu não está nessa mesa Com muito orgulho Família ou de casa Aquele que é a primeira esposa Com a segunda Aquele com a terceira É isso E te digo mais É com a mesma Te digo mais Hoje eu já falei Em um outro programa De televisão Que eu ainda quero Ter orgulho De ver os meus netos Cantando Gravando Filho deles Eu quero ter orgulho Que honra pra ti Estar ao lado deles aqui E pra eles Mais ainda Se espelhando No veinho Que coisa Servalas Fiquei feliz demais Por saber A família ou de casa Tem a família Hortaça Tem a família Guedes Vem aí coisa Quando tiver o primeiro neto Tocando junto Aí sim Vamos fazer mais uma música Que está nesse CD Um DVD Sem matear não vou Nem eu Está faltando erva Pra cevar Meu mate Por isso estou em falta Do meu chimarrão Tentei comprar fiado Mas o bolicheiro Não fez muito rodeio Pra dizer que não Fiquei aborrecido Com tanta frieza E nem fiz o serviço Que o patrão mandou Pois não me deu dinheiro Pra comprar a erva Sem erva não tem mate Sem matear não vou Se eu não tiver o arroz E o feijão Nem a carne Nem o pão Dou um jeito e tudo bem Mas sem a erva Eu esqueço o endereço Em tristeza E me aborreço E nem reconheço ninguém Se eu não tiver o arroz E o feijão Nem a carne Nem o pão Dou um jeito e tudo bem Mas sem a erva Eu esqueço o endereço Me entristeço E me aborreço E nem reconheço ninguém Pra quem trabalha Tanto merecer Tão pouco Foi uma humilhação Que me aconteceu Mas quem proporcionou Essa minha tortura Terá que sentir falta Do serviço meu Patrão me dê as contas Que estou indo embora Buscar pelo Rio Grande Outra feição pra mim Vou xanguear pela erva Em algum carígio No trecho de Venâncio Até Erechim Se eu não tiver o arroz E o feijão Nem a carne Nem o pão Dou um jeito e tudo bem Mas sem a erva Eu esqueço o endereço Entristeço E me aborreço E nem reconheço ninguém Se eu não tiver O arroz E o feijão Nem a carne Nem o pão Dou um jeito e tudo bem Mas sem a erva Eu esqueço o endereço Entristeço E me aborreço E nem reconheço ninguém Eu esqueço o endereço Eu esqueço o endereço Legenda Adriana Zanotto